Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado. Um bom dia a todo mundo. São 8h33 da manhã do dia 7 de 6 de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, assim como o link da lojinha do canal. Lembrando, o portfólio de todas as operações feitas abertas na aba Comunidades do YouTube e no canal no Instagram. Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. De certa forma, como eu envio, isso não é, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, um volume fraco ainda. Acontecimentos, a gente tem exportação de carne bovina de maio, batendo o recorde histórico para o mês. Apesar da queda um pouco do faturamento do preço por tonelada. Diretor de soluções financeiras do Grupo Caso Bahia saindo. Aquilo ali não chama atenção, é basicamente a continuidade da consolidação das diretorias, racionalizando o DNI, o Despesas Gerais Administrativas, que a gente vê acontecendo e foi comentado na análise que está no canal, com o diretor de crédito e cobrança assumindo a área como um todo. Então, eu tenho a redução, menos cacique para a quantidade de índio que eu tenho ali na operação. Então, menos gerente, gestor e tal, para lidar com mais funcionários. Então, racionalizando ali despesas, racionalizando a operação como um todo. E aí, ele, esse diretor de crédito e cobrança, que assume reportando diretamente ao CEO, ou seja, quebrando ali etapas de transmissão de informação, reduzindo ali, achatando a estrutura organizacional para ter mais eficiência. A continuidade do processo de melhoria da operação. A Petrobras, decidindo retomar a fábrica de fertilizantes no Paraná. A previsão de início no segundo semestre de 2025. Prefeito do Rio de Janeiro, apresentando o projeto para facilitar a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Não vejo o mercado no Brasil com espaço suficiente para duas bolsas, com sustentabilidade. Você tem como abrir uma, mas não vejo aquilo ali sustentavelmente durando a existência de duas bolsas. Então, acompanhando aí o que acontece, claramente um incômodo, possivelmente algo negativo para o B3. Nem que seja, por algum tempo, um aumento de competição, esse tipo de coisa. A Azul, oferecendo compra de passagem com o FGTS, junto a Digio, do Bradesco, usando o saque aniversário do FGTS. A Gol, listada entre as 25 melhores companhias low-cost, por um ranking da AirlineRatings.com. Tem pouca clareza da relevância do Airline Ratings, mas possível que seja uma publicação interessante. De qualquer forma, a informação está aí. Olhar claramente, com um olhar crítico, entendendo que talvez aquilo ali não seja a publicação mais confiável ou relevante do setor. Banco Central Europeu, reduzindo juros em 0,25 pontos percentuais. Andamento alinhado com o esperado. E, por último, aqui a Cruzeiro do Sul Educacional, comprando o Centro de Ensino FAP, se não me engano, na região metropolitana de Curitiba. Por valor total, R$ 184 milhões, R$ 171 em cash, R$ 13 milhões assumindo a dívida da operação. Posição em foco ali, assumindo essa posição com foco ali nas vagas de medicina, 154 vagas já para serem preenchidas. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem. Grupo Caso Bahia e Dux, Azul, Ambipar, InfraCommerce e XP. E dúvida! Dúvida está sempre no Instagram, arroba Investir com Sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre atinando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde no Compom da Tese. Valeu, galera, beijão! Tchau!